Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao BPK2B de hoje. Então, hoje é a nossa penúltima aula do módulo jurídico, com o tema Legislação Tributária 2. É a aula de número 7, com o tema Legislações de Toledo e Benefícios Fiscais. Então, o nosso convidado hoje é o Diego Bonaldo. O Diego atualmente é secretário do Desenvolvimento Econômico e Tecnológico de Inovação e Turismo do município de Toledo e diretor de operações na Bonaldo, Carrocerias e Caçambas. Trabalhou como advogado durante nove anos, é bacharel em Direito pela União Oeste, especialista em Direito Tributário pela Universidade da Ianguera e cursou MBA em Gestão Empresarial pela FASUR. Boa noite, Diego. Boa noite, Juliana. Como é que você está? Tudo bem? Eu estou bem. Seja bem-vindo ao BPK2B. É uma honra tê-lo conosco. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Falando um pouco mais do nosso município, que nasci aqui, então acho que é importante a gente apresentar, ainda mais para todas as empresas que estão aí no Bioparque, ou melhor, aqui no Bioparque, para a gente desenvolver ainda mais o nosso município. Com certeza, Diego. Então, quando você quiser começar a conduzir, fique à vontade. Nós tivemos um pequeno probleminha técnico, então a gente está admitindo o pessoal aos poucos na sala, mas pode começar a conduzir. Eu vou compartilhar a minha tela aqui, uma apresentação que a gente fez. Já aviso a todos que eu não sou muito bom nisso de trabalhar. Bom, a gente fez uma apresentação aqui para vocês. E, basicamente, qual que é a gente... Bom, vamos lá. Como a Juliana me apresentou, falta uma coisa no meu currículo que ficou faltando, Juliana. Eu sou representante comercial também. Então, você vê que eu saí lá, sou advogado, andei por bastante locais. E, esse ano, eu assumi esse desafio aqui na prefeitura com a equipe dos prefeitos, do Beto e do Ademar, com a intenção de a gente apresentar soluções. Então, eu deixei o meu negócio para apresentar soluções para que a gente possa avançar ainda mais com a legislação aqui no município, com a atração e manutenção das empresas. A gente tem um parque, temos um parque tecnológico, que temos um parque fabril muito grande aqui em Pleno e muito importante. E a gente parte do princípio de dar oportunidade às empresas para que elas cresçam ainda mais e mais pessoas possam empreender. Então, talvez muitos não conheçam, eu vou começar uma apresentação, primeiro, de como criou-se esse município para a gente ter uma noção da razão de ele ser tão... desse desenvolvimento que ele tem. Então, o nosso município foi... As primeiras pessoas chegaram aqui em março de 1946, houve a emancipação do município em 1951, algo extremamente importante que ocorreu em 1955, em 1956, que foi a fundação do frigorífico pioneiro. Então, a gente já nota que o empreendedorismo está arraigado na nossa cultura, desde os colonos ter vindo para cá, e em 1956 foram em torno de 10 empresários, inclusive os donos da Maripá, que criaram o frigorífico pioneiro num local que era entre a antiga usina do município, que gerava energia elétrica, que é no Rio São Francisco, e o município, então, ele acabava ficando bem no meio. Então, ele tinha um... Ele tinha rio perto, ele tinha energia perto, tinha mão de obra perto, e tinha uma parte do mercado consumidor e dos seus insumos. Em 1964, quando a BRF compra ele, é uma das primeiras plantas que a BRF compra, que, então, sadia de Concórdia, compra no Paraná e vem atrás desse mercado que tinha de produção. Então, sua matéria-prima estava muito concentrada aqui. Em 1993, funda-se a Prat, em 1994, funda a Fiaçu, que é uma das grandes empresas do município. Ela é, hoje, a top 5 no mercado nacional. A Primata, em 1997. Em 2013, Toledo alcança o maior valor bruto de produção. E, em 2016, fundou o Bioparco. Vou tentar mudar de lugar aqui, que fica mais fácil. Então, o que é Toledo? Toledo tem essa população, hoje, estimada em 144 mil. Tem uma área de mais de mil quilômetros quadrados, uma densidade, e uma urbanização de 90%. Então, o que mais surpreende é a nossa capacidade de gerar riqueza no campo. Então, a gente tem 10% da população lá, e a gente gera, de produção agrícola, 3,5 bilhões. Então, é o maior do Paraná. A gente é um dos maiores do Brasil. A gente deve estar entre o 15 e o 6º maior produtor de alimentos do país. Então, o nosso IDH de 76,8, então, também é um dos melhores do Paraná. Temos algumas belezas. Vou botar eu de novo aqui, para conhecer a ferramenta. Então, aqui, para fazer essa contextualização. Então, como eu disse, a gente tem 3,497 bilhões de valor bruto da produção agrícola. Isso, Juliana e a todos, é mais de 1 bilhão acima do segundo colocado. Então, a gente produz muito, a gente tem uma mão de obra extremamente qualificada no campo, a gente consegue, a gente alcança os primeiros lugares na piscicultura, no rebanho suíno, na produção de frango. Então, a gente tem uma capacidade produtiva muito grande. E o nosso município só é pujante, porque ele tem uma produção pujante no campo, só que na cidade ele se contrabalanceia com a industrialização. Então, a gente tem uma visão de que a gente consegue reter muito essa produção aqui. Então, a gente está produzindo suíno, está produzindo frango, mas está industrializando ele aqui. Então, se a gente fazer uma comparação, aqui na nossa cidade, da piscicultura, nós temos, dos 20 frigoríficos que existem em Toledo, na região oeste, seis estão em Toledo. Então, é a maior concentração de frigoríficos de piscicultura. Temos o maior frigorífico de suínos do Paraná, de frango também é um dos maiores. E a gente tem uma produção grande de leite, só que vem, aos poucos, reduzindo. O número de empresas que nós temos, nós estamos em torno de 21 mil empresas. Esse dado da startup está desatualizado e o nosso número de produtores. Então, para a gente entender, esse é o nosso ecossistema de inovação que a gente tem. O bioparque, são vários habitats, então o bioparque é um, tem mais alguns outros. Só que por que é importante a gente mostrar isso? Que essa ferramenta de desenvolvimento, ela não parte só de um ponto ou a prefeitura, não, a gente tem vários cenários empurrando para isso e o bioparque faz parte de um e é extremamente importante nesse trabalho. Eu acho que hoje é o mais pujante e é o que está conseguindo atrair muito investimento para o município. Então, tem um slide aqui que talvez chover no molhado falar de vocês, né, Juliana? A gente, está todo mundo aí, todo mundo conhece a importância que tem o bioparque para vocês, que é o maior parque tecnológico, possui uma área gigante de 5 milhões de metros quadrados, então, e dedicada ao desenvolvimento tecnológico. hoje, a gente consegue ter no município 10 universidades, a maior concentração está no bioparque, com as quatro de lá, as três públicas, e a gente tem um... a gente tem uma possibilidade de qualificação muito grande. A gente tem alguns projetos que a gente consegue aplicar em Toledo, nem recursos de fora, em razão dessa qualidade que a gente tem no ensino, em todo o ensino aqui. Mas vamos lá. O que eu tenho que falar para vocês? A gente tem um ambiente de inovação, a gente tem uma lei de incentivo à inovação, que é a Lei R75, de 2019. Ela que criou os incentivos à inovação, que criou o Sistema Municipal de Ciência e Tecnologia e Inovação e o Conselho de Inovação, que tem várias entidades, o bioparque faz parte, faz parte as universidades, a Associação Comercial, todo o SEBRAE, todo mundo que trabalha, o SEBRAE, SENAI e SENAI, que trabalha com inovação em Toledo. O que essa lei possibilita? Ela possibilita que o município também trabalhe e consiga contratar empresas inovadoras. Então, a gente está hoje trabalhando com uma... definindo algumas questões aqui dentro. Eu acredito que, no mais tardar, em mais um, dois meses, a gente consiga lançar o primeiro edital de inovação do município, para soluções para o município. Então, a gente sabe que é um processo que a gente conseguiu avançar bastante esse ano e vai trazer alguns problemas que talvez todas as empresas que até estão no bioparque consigam, através da tecnologia, dar soluções para nós. A gente está vivendo um momento dentro do município de melhorar o nosso ambiente, inclusive da prefeitura. A gente está num momento de inserir tecnologias no município que talvez a gente não tinha passado por isso ainda. Então, o município está fazendo... Esse ano, o município está fazendo uma aquisição de 17 milhões de reais com equipamentos para a educação. Então, a gente tem tablets, computadores, notebooks para todos os professores e para todos os alunos. Então, abre-se a possibilidade de um mercado muito grande para a gente começar a ter soluções de inovação para essa educação. A gente trabalha hoje aqui, e isso é importante quando a gente fala de inovação, a gente precisa encantar as crianças por tecnologia. E é isso que a gente está começando a trabalhar, a gente está discutindo aqui na prefeitura. Tem uma questão de uma burocracia um pouco maior que amarra a gente, mas a gente está tendo sucesso nisso. E a gente já tem aí, inclusive, algumas discussões da incorporação de alguns projetos de fora de Toledo para dentro da prefeitura para a gente avançar ainda mais. Vamos trocar. Então, esse ano a gente fez um decreto para facilitar as definições de grau de risco e facilitar o licenciamento os alvarás na prefeitura. A gente sabe que a gente tem um gargalo que são os alvarás. Então, aqui no município do ambiente de tecnologia, a gente está melhorando, talvez não na velocidade que a gente queira, não na necessidade que os empresários precisam, mas a gente tem um objetivo muito claro de ir nessa parte do que depender da prefeitura, para a gente conseguir melhorar ainda mais. O decreto foi importante e a gente conseguiu melhorar um pouco mais em algumas soluções para o município. Eu acabo falando um pouco mais rápido, mas vamos lá. Outra solução que a gente tem aqui, a gente tem a sala do empreendedor, tem o escritório de compras, que é com a associação comercial, e o aporte que a gente fez na Garante Oeste. Deixa eu passar direto para a Garante Oeste. O que o município fez? O município, em 2015, foi o primeiro município no Brasil que fez um aporte no fundo de risco. Então, foi feito 125 mil. Já houve muitas garantias, esse fundo passou já de 2 milhões em garantias, mas poderia, na época, garantir 1 milhão e 250. E esse ano, a gente aportou mais 1 milhão. o que é importante a gente falar desse fundo como uma questão de desenvolvimento e estar aberto para todas as empresas do município. Ele tem uma inadimplência muito baixa. Então, para o município, o município aportou esse recurso e ele, a gente não teve prejuízo nenhum, porque, mesmo a inadimplência, o que teve, o próprio rendimento do fundo passou. E isso faz com que muitas pessoas, a gente tem na legislação permitindo, inclusive, atividades inovadoras que acessem esse fundo para que a Garante Oeste por meio do município garante o crédito para aquisição de equipamentos. então, nós temos um projeto de jovem e mulher empreendedora que, principalmente do jovem, para apresentar tecnologia. Então, talvez a gente consiga por meio desse, a ideia é conseguir por meio desse aporte, que é onde o município consegue fazer uma transferência de renda, fazer com que esse jovem ou essa mulher ou esse empresário consiga adquirir seus equipamentos para trabalhar. e esse aporte serve, inclusive, para as ideias inovadoras que tem lá na lei de inovação para a gente começar a trabalhar essa parte aqui no município. A gente está um pouco aquém do que muitos lugares estão, no sentido de o que o município, o que a prefeitura faz. Então, a gente vê que tem várias municípios, passou um tempo sem trabalhar com isso, tem que fazer incentivos e a gente vem discutindo isso novamente. Então, esse aporte foi uma forma. A gente tem um outro modelo que talvez é o mais importante para a tecnologia, que é aqui em Toledo, que nós temos a menor alíquota do Paraná no setor de tecnologia, que é o mínimo legal, que é os 2%. Isso tem desde lá de 2006. o que esse ISS tecnológico faz? Faz com que a ideia desse... A gente está cobrando menos de quem gera menos problema para o município, por exemplo. Você cobrar menos imposto de quem trabalha com tecnologia é o ideal, principalmente porque ele gera resíduo menor do que um... Ele praticamente não gera resíduo como geraria uma mecânica, por exemplo. Ele vai ter uma qualidade de um trabalho melhor para essa parte, então não vai depender tanto do município em ser outro serviço. E a gente acaba contribuindo principalmente também com a empresa por causa dessa baixa... desse baixo imposto. E o que que a gente tem para falar sobre incentivo? Eu deixei de fora o que o município tem hoje, que a gente está revogando com esse projeto de lei, porque ele não... Hoje a gente tem um modelo um pouco mais confuso. E esse modelo que a gente implementou a partir do projeto 78, que está na Câmara, que tem a gente já tem em torno de 200 milhões de reais aguardando a aprovação do projeto para serem investidos no município, ele traz um novo modelo, inclusive com incentivo fiscal, para fomentar a criação e a ampliação de empresas. A gente consegue também implementar novos loteamentos industriais privados, que é um déficit que o município tem e por conseguido a gente vai gerar empresa. Então, o que que a gente fez? Incentivo fiscal são taxas que o município cobra e impostos que o município cobra e cria-se novas regras para concessão e alienação dos nossos imóveis e a execução de obras e infraestrutura. Hoje, as leis que tem, que estão vigentes até esse ano, são, elas tratam basicamente dos incentivos econômicos. A gente é permitido fazer execução de obras e infraestrutura e tem umas regras de concessão e alienação de imóveis que nós, esse ano, optamos por não fazer essas alienações para não prejudicar ou talvez um cenário ruim, que é esse ano a gente vender por um valor e o ano que vem, depois de aprovada a lei, a gente vender por talvez metade do valor dos imóveis que a gente tem. Então, a gente optou por segurar para isso ser só no próximo ano. Quais licenças, quais incentivos fiscais que a gente está dando a partir desse projeto? licença sanitária, o Habit, a licença de execução de obras, a licença de localização e funcionamento que é o Alvará, o IPTU, o ISSQN sobre a construção e o ITBI. Os incentivos econômicos. A gente tem um novo modelo de seção onerosa dos imóveis públicos. Os imóveis públicos que o município tem, a gente tem poucos imóveis construídos. O município tinha, até esse ano, algumas incubadoras. Então, em 2005, 2006, foram criados alguns imóveis, foram construídas algumas incubadoras no município. e a gente, e algumas delas estavam já oito anos, cinco anos, três anos, sete anos, fechada, e a gente não tem, a gente tinha uma, essas incubadoras são três, uma é na, no Jardim Europa, uma é na Vila Pioneiro, e uma é no Panorama São Francisco. E o que a gente percebeu quando assumimos? O do Europa estava vazio, não tinha mais, antigamente, uma associação que trabalhava lá, não tinha mais os equipamentos da associação, não tinha, não tinha mais fiação, não tinha mais nada. A do Panorama, a mesma coisa, tem uma empresa instalada lá que basicamente virou um depósito. O único que funciona, basicamente, com trabalho é a da Pioneira, onde tem três barracões e tem duas empresas. O da Pioneira, tanto da Pioneira como do São Francisco, são barracões em torno de 288 metros quadrados, e são três na Pioneira e quatro barracões no Panorama, e tem um barracão na Europa que era de mil e poucos metros quadrados, 1.200, se não me engano, e era dividido de uma outra forma. O que a gente percebeu? Essas incubadoras, você construiu, basicamente, eram depósitos de empresas. Então, as incubadoras do São Francisco não tinham banheiro, as do Europa e os banheiros são conjugados entre os barracões. E o da Pioneira, o do Europa tinha banheiros adequados. Só que a gente tem uma burocracia, e talvez esse é o maior problema do município e de qualquer órgão estatal, essa é a chamada burocracia. Então, para a gente criar uma norma, para ceder um barracão desse para uma empresa, é muito difícil. Tem uma questão do impacto político, talvez, que a gente tem que sempre deixar claro, que você vai poder fazer um contrato de dois anos, um imóvel da prefeitura. Vai chegar daqui dois anos, talvez vai ter uma interferência de não... de ter um problema para que aquela empresa fique ou deixe o espaço. então, a gente tem um problema muito sério com isso. E o que a gente... a gente... a gente fez? A gente entendeu que é ilógico para o município eu conceder um imóvel para uma empresa, não cobrar nada dela, e eu ter que alugar um imóvel para pôr coisa da prefeitura. Vou dar um exemplo. o município paga em torno de 15 mil reais para ter um almoxarifado para a saúde, onde guarda os medicamentos. E eles precisavam de uma área igual do tamanho da incubadora do Europa. A gente cedeu para eles. Então, eu vou diminuir 20 mil reais, 15, 20 mil reais do orçamento da prefeitura e vou usar um imóvel próprio. a cozinha social tinha um projeto muito legal junto com o governo do estado, que é o banco de alimento, que é o município recolher todos os mercados, aquela fruta que não consegue mais vender, que está batida, mas ela ainda pode ser consumida, só que o pessoal não escolhe, aquele tomate que bateu. então o município está fazendo parcerias com os supermercados para levar para esse banco de alimentos e ali é processado esses alimentos e entregue para famílias carentes. Então, a gente precisava de um espaço, colocamos lá na incubadora do Panorama. Então, a gente dá sentido de uso para esses espaços quando a gente não conseguia fazer pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico a cedência para as empresas. Só que, o que a gente criou? A gente falou, não, então, a gente resolve o problema da Prefeitura, a gente para de pagar aluguel, mas eu não posso deixar os empresários sem possibilidade de instalação. Então, eu tenho que entender que ainda vai ter aquele pequeno empresário que talvez vai estar começando e precise de um apoio. Então, a gente criou um modelo para a Prefeitura alocar Barracão para a instalação de empresas. Então, a gente mantém a possibilidade de ceder, só que daí é um contrato diferente que é mais fácil de a gente trabalhar com ele. E a gente vai abrir possivelmente um edital de credenciamento e as empresas vão vir. Encher o orçamento, porque a gente tem um problema dentro do município e dentro de qualquer órgão governamental que é o orçamento. Eu não posso expandir esse orçamento, então eu tenho e fica mais fácil para mim controlar isso. Então, a gente deixa de ter incubadoras, deixa de ter pequenos barracões e cria uma possibilidade para novas empresas com essa alocação. também isso vem de uma forma de a gente não tem como eu, prefeitura, ditar como tem que ser o trabalho dessas empresas. Então, a gente, não, cada um vai vir e vai alocar o que é necessário. A gente vai pôr regras, vai ter regras, geração de emprego, mas a gente consegue facilitar. E também mantemos muitas regras de execução de obra de infraestrutura. Por quê? Porque a gente começa a entrar em algumas empresas fazendo terraplanagem, colocação de brita, asfaltamento, que a gente tem essa possibilidade. E o grande negócio, talvez, da nossa legislação é a nossa, é a venda dos terrenos que o município tem industrial. O município tem hoje em torno de, nós temos cinco parques industriais onde o município tem imóveis. O principal parque industrial que a gente tem, que é o mais recente, é o que é na Exigir Munareta, o parque industrial, o aglutamento industrial João Bortoloto, que a gente tinha uma demanda de em torno de 500 protocolos em Toledo pedindo área. E, em 2019, esse parque industrial que começou em 2014, em 2019, ele ficou pronto, foi a leilão, foi a venda por concorrência, mas alguns imóveis, dos 54 terrenos foi vendido o nosso. Eu não estava no governo, eu tinha nem interesse, só que como eu era diretor de indústria na associação comercial, eu acompanhei bastante aquele modelo. E, por ter uma formação como advogado, eu comecei a tentar entender o porquê que esse modelo deu errado. só que a legislação foi, ela era um pouco falha e teve algumas questões que foram, não foram devidamente feitas no procedimento de alienação. E o que que ele fez? Ele fez o valor subir muito, ficar muito alto e viabilizou a atividade na compra desses imóveis. Então, por que que quando a gente falou, vamos desenhar um novo plano? Uma das ideias era essa. Então, a partir de agora, se a lei é aprovada, a gente vai vender o imóvel pelo valor de mercado, só que na partida da venda, a gente dá um desconto de 60%. no leilão, vai ficar mais viável para o empresário e ele vai conseguir trabalhar melhor com esse valor. Por que? Além desse 60%, a gente pode dar um valor de 10% se ele pagar à vista do valor do ano. Ou se não, ele pode parcelar em 60 meses com 3 meses de carência. Então, a gente facilita essa venda para que essas empresas comecem a se consolidar no município. Então, nesse exemplo fica bem claro o que a gente está fazendo. A gente pega um imóvel de mil metros quadrados e ele tem um valor de em torno de 350 mil reais. Então, 350 reais um metro quadrado. Quando a gente leva ele para o leilão, ele vai partir de 140 mil reais. Então, a gente já deixa no bolso do empresário esses 210 mil reais. Por que? Porque a gente tem uma consciência que esse imóvel, eu vendo ele, só que eu preciso preservar o patrimônio público no ponto de que eu tenho que colocar várias cláusulas de desvio de finalidade. Então, ele compra mais barato, só que ele tem uma obrigatoriedade de iniciar as atividades. Então, ele tem um ano para protocolar o projeto aqui na prefeitura e mais um ano para concluir a obra. Então, esse imóvel fica cinco anos travado com o município. ele não pode alienar esse imóvel, só que esse imóvel é dele. Em cinco anos ele cumpriu, o empresário cumpriu o que foi contratado, que era começar a fazer atividade e trabalhar ali, ele já fica com o imóvel. O que a gente trabalhou nesse novo modelo? Eu não exijo mais uma contrapartida de emprego. A gente tirou essa contrapartida porque uma das coisas que a gente mais tem problema aqui é o cumprimento dessa contrapartida, porque a gente tem muitas empresas que ganharam terrenos no município há dez anos, vinte anos, e muitas vezes o cara foi aumentando tecnologia e foi, talvez não tinha mais tanto emprego. Então, a gente tem esse problema aqui no município e no outro modelo que tinha, você tinha uma apresentação de uma planilha bem difícil de trabalhar com ela. Então, a gente tirou, a gente pensa muito nessa facilidade para empreender. Se o empresário pagar à vista esse imóvel, ele já caiu para R$ 126 mil. Então, a gente já deixou mais R$ 14 mil para ele. Então, se ele adere ao incentivo fiscal, isso não é automático, precisa de um pedido para aderir ao incentivo fiscal, ele já deixa de pagar o ITBI. O ITBI vai deixar lá mais R$ 2.520 no bolso dele. Eu fiz uma simulação para apresentar dividindo o IPTU. Então, considerando que em dois anos esse imóvel vai ficar sem construção. Ele vai estar construindo, ele vai pagar com terra nua. Então, ele vai pagar 2%. Esses 2% ficariam R$ 7 mil cada ano, ficariam R$ 14 mil. O IPTU sempre não vai ser cobrado sobre o valor que você compra o imóvel, sobre o que ele vale. A não ser que você compre por mais caro do que ele vale. então, a gente tem essa possibilidade de pagar menos R$ 14 mil. Então, em oito anos ele vai construir. A gente ampliou o valor desse imóvel. Ele construiu de R$ 350 o imóvel foi para R$ 600 mil. Então, ele fica com R$ 24 mil de isenção de imposto. Então, o município deixa no bolso do empresário R$ 250 mil. Então, esse imóvel fica R$ 99 mil. Então, fica em torno de R$ 9 mil, em torno de R$ 100, R$ 99, um metro quadrado. Talvez esse é o... Para o pequeno empresário, principalmente para aquele que trabalha aqui, pensando no João Bortolotto, que é muita empresa que presta serviço para a BRF, a gente dá uma oportunidade para essa pessoa se consolidar aqui no município. E, considerando que a gente pode atrair novas empresas para esses parques, você está vendendo, você está vendendo, é dele agora, do empresário, esse imóvel. Então, a gente não tem... Ah, como é que o empresário, vamos apresentar, como é que o empresário vai perder esse imóvel? Ele só vai perder se ele não construir, se ele não tem atividade. É só dessa forma. Ele vai... Ele tem que estar trabalhando. E o incentivo fiscal também tem essa questão, ele tem que estar trabalhando. Por que que a gente criou... Minha apresentação acabou. Por que que a gente criou esse modelo? por que que a gente criou esse modelo, Juliana? A gente pensa muito no empresário para ele aumentar a sua qualificação. E a gente teve um entendimento dentro da prefeitura que o melhor modelo, aí falando em arrecadação, a melhor forma que eu tenho de arrecadar é ampliando o faturamento de empresas. Então, tudo que a gente compra em Toledo, tudo que é produzido em Toledo, tudo que a gente adiciona de valor, melhor dizendo, 2,14 fica no município. Então, é muito mais fácil falando em ICMS que em ISS o valor também é o valor e cheio que é gerado. Então, a gente tem que pensar em aumentar a renda, aumentar faturamento de empresas e a atração dessas empresas diferentemente de loteamento. Eu não falo... Para mim, aumentar a base do IPTU, eu tenho que aumentar o loteamento, eu tenho que crescer a cidade, expandir o perímetro urbano. e com essa expansão, talvez eu vou fazer uma conta aqui que algumas pessoas vão achar estranho. A expansão do perímetro urbano, de certa forma, financeiramente, para o município não é legal. Eu aumento a arrecadação de IPTU, mas eu vou ter que catar lixo mais longe, eu vou ter que construir um imposto de saúde, uma escola, os serviços públicos serão expandidos também. Quando eu viabilizo o aumento do faturamento, o aumento de renda dessa empresa, eu vou impactar talvez nos serviços públicos também, só que vai ficar mais concentrado. Então, a gente acaba melhorando essa... tendo essa facilidade no trabalho. e assim, se eu expando o faturamento, se eu consigo melhorar ou colocar mais empresa, é mais emprego. Então, que vai gerar mais um outro negócio. Se eu atraio um... como a gente tem aí... Por que o bioparque e a atração de empresas de tecnologia é extremamente importante para o município? Porque toda vez que eu atraio empresas de tecnologia, eu tenho uma... eu tenho um emprego mais qualificado, então eu vou ter uma renda maior. Esse funcionário, essa pessoa que vem, ela é menos intensiva no uso do serviço público. Então, diferente do... Outros setores são importantes também, mas tem essa diferença. então talvez a gente trazer uma outra empresa, eu vou gerar mais, só que eu vou ter talvez um gasto maior na prefeitura. Então, isso não é pensar de forma excludente ou não, é entender que eu preciso equilibrar a balança de atração de investimentos também. Então, não é só indústria intensiva de mão de obra, eu preciso também atrair empresas de tecnologia ou de maior valor agregado salarial. Então, a gente está trabalhando, a gente quer tudo, quer todo mundo, só que a gente tem, a gente precisa entender esse mercado, o próprio mercado de atração de investimentos. para nós é importante toda e qualquer empresa, só que a gente precisa entender aonde o município quer chegar e a tecnologia é um viés que a gente corre atrás, a gente vai, a gente já consegue ser um polo tecnológico hoje, a gente quer ampliar isso, então, a gente está desenvolvendo alguns outros projetos e a gente tem a possibilidade de oferecer esses incentivos para as empresas. basicamente, Juliana, hoje, o que o município consegue fazer é isso, então, a gente consegue atrair, a gente está com esse projeto de lei, ah, ele não está aprovado, ele não está aprovado ainda, mas está em vias de ser aprovado e a Câmara está sendo bem parceira nessa parte para a gente conseguir aplicar ele a partir de janeiro e para essas vendas, eu não coloquei na apresentação os setores, quais empresas que podem acessar esses incentivos, porque o leque ficou muito grande, é muito grande, então, basicamente, toda empresa em qualquer lugar do município ela pode acessar os incentivos fiscais, não só nos parques industriais, então, tem o mesmo incentivo que a empresa consegue de um lado da cidade e ela vai conseguir em outro, só que, claro, ela vai ter que respeitar o zoneamento, então, a gente, para Toledo é extremamente é extremamente importante esse plano e a gente consegue ver aí que já tem muita gente aguardando, principalmente, seja os parques industriais do município, os terrenos, seja empresas que vão fazer investimento relevante aqui, então, a gente tem uma possibilidade muito boa de crescimento no nosso município. Eu acho que é isso, Juliana, a gente puder, posso abrir a, poder abrir a perguntas, eu acho que a gente consegue tentando tirar e desmistificar algumas coisas. Então, tá bom, Diego, parabéns pela apresentação. Nós temos uma pergunta aqui no chat que eu acho que ela vem de encontro à sua última fala, que é assim, hoje, Toledo está crescendo muito, o Bioparque da mesma forma, trazendo empresas de diversos locais para se instalarem. No futuro, podemos ter algum tipo de incentivo, exemplo, redução de ISS para empresas instaladas no Bioparque, como há em outros parques no Brasil? O Arthur que pediu isso, né? Isso. Então, Arthur, qual que é a, hoje na questão do ISS, diferente de outras cidades, Toledo não faz distinção entre empresas de tecnologia. O município tem uma alíquota fixa de 2%, não há em nenhum outro lugar no Brasil uma alíquota menor que essa, então não tem, mas o que que a gente consegue, o que que o município, o que que os outros municípios, normalmente, quando falam de, desculpa, falam de ISS tecnológico, e eu brinco muito que a gente não sabe vender, Toledo. O nosso ISS é 2%, o que, por exemplo, algumas cidades fazem, eles cobram 5%, você apresenta projetos de ISS tecnológico e você tem essa redução para 2% e esses 3%, essa diferença, você pode fazer investimento na sua empresa. Outras cidades é 3%, você tem 1%, por que que ninguém pode cobrar menos que 2%, há uma normativa constitucional que não pode cobrar menos que 2%, então, se você quer cobrar, esse ano a gente estava olhando algumas legislações de alguns municípios, teve município que deu problema, eles tinham baixado abaixo de 2% e teve ação e teve que voltar, então, por exemplo, eu não vou conseguir chegar aí no Biopar e falar, não, agora vamos pagar 1%, porque eu já cobro um mínimo legal de 2% e ele é para todo mundo, então, seja empresa de tecnologia, vai pagar 2% no município de Toledo. Ok, eu acredito que foi bem esclarecido, então, Diego, entre a chegada das perguntas e se o pessoal quiser interagir, quiser erguer a mãozinha, abrir as câmeras, fiquem à vontade, eu queria aproveitar a oportunidade para dizer que aqui no Bioparque nós estamos em clima de festa, hoje é o aniversário de 5 anos do Bioparque, 5 anos de uma iniciativa totalmente inovadora que tem a missão de transformar a vida das pessoas, então, é sempre muito interessante, todos os eventos que acontecem no Bioparque, as ações que são desenvolvidas aqui, os programas, a parceria que é desenvolvida com o município, com o Estado, é sempre muito interessante, eu gostaria aqui de projetar também a pesquisa de participação da aula, eu vou colocar no chat para todos que puderem participar, para nós o Bioparque é muito interessante, tá bom? Liliana, eu esqueci de dar os parabéns para o Bioparque pelos 5 anos, eu acho que é uma data muito importante, e talvez muita gente fale assim, quando a gente anda pelo país, às vezes a gente tem agenda em Curitiba, fora, a gente comenta muito, e muitas vezes alguém fala assim, ah, o que que vai ser do Bioparque, o que que é do Bioparque? A gente tem que explicar e falar que o Bioparque não é um projeto, o Bioparque é uma realização, então, para nós que estamos no município, a gente não deixa de citar o Bioparque, porque ele é algo extremamente importante para nós, ele é Toledo, e a gente vê que se não fosse o Bioparque não teria atração de algumas empresas, muitas empresas que estão aí, então, a gente tem que trabalhar sempre nessa perspectiva de a gente ter uma possibilidade de novos projetos, a gente tem que estar no forno, eu não posso falar, mas a gente tem alguns projetos muito importantes que vão impactar muito a nossa cidade, e o Bioparque sempre é parceiro disso, então, eu acho que esse é o principal ponto, o Bioparque já existe, com certeza, o Bioparque não é só um projeto, é um propósito, isso é o que nos faz sempre seguir na busca de novos desafios e oportunidades, então, enquanto isso, Diego, eu vou falar então da próxima aula do módulo, tá bom? Então, no dia 27 do 9, na segunda, nós teremos a aula de legislação tributária 3, com o tema lei do bem, lei da informática e jurisprudências benéficas, então, convidaria todas as empresas residentes, todas as pessoas que estão nos assistindo hoje, para participarem com a gente da próxima aula, que é a última do módulo jurídico, inclusive, a gente já tem mais algumas perguntas no chat, deixa eu já transmiti-las aqui, o Thomas da Ecodefense pergunta que em relação às deliberações de alvarazes e licenças ambientais em alguns municípios, é possível emitir DLAE para pequenas indústrias? E há algumas minorias nesse processo? Bom, o DLAE é a dispensa de licença ambiental estadual. O que que a gente está fazendo? E daí eu volto naquela primeira fala que eu disse que o município está vivendo um momento de transformação de tecnologia e a gente tem um dos principais gargalos que o município tem é no sistema de gestão que está, a gente vai ter uma mudança nos próximos meses disso. A gente está fazendo uma alteração, a gente fez uma alteração na metade do ano na estrutura do município que vai fazer com que a gente traga o licenciamento ambiental de baixo risco para dentro do município. Então, a gente vai ter essa possibilidade de fazer, trabalhar melhor essa questão ambiental. Em relação ao Alvará, com essa mudança tecnológica, o decreto 179 foi importante para definir os riscos e agora a gente está rediscutindo a estrutura de novo da prefeitura para a liberação desses alvaratos. Então, a gente está trabalhando para melhorar isso. Toma. Muito bom, Diego. Só cumprimentando, obrigado, Diego, pela resposta, é bom saber disso, porque a gente aqui no lado empreendedor, a gente sofre muito com isso, inclusive para tirar o alvarato, coisa de esperar 15 dias para tirar o alvarato deveria sair, né? Seria ser meio automático, né? Porque você está dando um parque tecnológico que já tem todas as liberações, enfim, é isso que a gente sofre um pouquinho aqui na pele, tá, Diego? Só para compartilhar com vocês as nossas experiências aqui, cara. Não, fica tranquilo, eu... E aí a gente acaba, às vezes, tendo que abrir filial em outra cidade, porque, por exemplo, eu tive que abrir filial em uma outra cidade, porque lá tem Belay, então lá eu consegui emitir minha licença dental, tá? Então, eu estou compartilhando aqui um pouco dos desafios que a gente lida no dia a dia. Ah, não, essa... Toma, para mim é bem tranquilo essa parte, uma das coisas que o pessoal mais escuta aqui, que eu brinco que dependesse de mim, eu vendia a prefeitura. Então, por quê? Porque a gente precisa avançar em algumas burocracias, a gente precisa descomplicar a vida do empresário. Esse projeto de incentivo foi, é uma demonstração do que a gente quer fazer. A gente está num momento agora em discussão de novos processos dentro da prefeitura. E aí, o que a gente percebeu? Que, muitas vezes, tem uma pessoa que ela dominou, ela é dona do processo e é do jeito dela. E a gente tem que mudar isso. E aí, quando a gente fala de serviço público, e daí até vou fazer uma defesa dos municípios, o município, por exemplo, vou citar Toledo. O Toledo tem em torno de 3.600 funcionários. 2.600 estão na saúde e na educação. Sobra 1.900, 1.000 funcionários para tocar todo o restante da prefeitura. Aí você conta que deve ter um 100 na guarda, um 50, um 80 no esporte. então você vai reduzindo. Aí você tem sim, tem tem aquelas pessoas que não são eficientes e não tem muita vontade, mas tem muita gente boa dentro do serviço público. E o que acaba? Às vezes, muitas vezes, essas pessoas são extremamente é ela está ela está acomodada, ela a vida inteira fez aquilo. O que eu mais escutei quando eu entrei na prefeitura é eu sempre foi assim e no primeiro mês você quer ser preso porque a gente falava que estava errado, que tinha que melhorar e o cara fala assim não, a gente sempre foi assim se você mudar você vai preso. E a gente sabe que não funciona assim. A gente precisa dar liberdade. O empresário tem que ser tratado, o empreendedor tem que ser tratado como a premissa que ele é honesto. Eu acho que é isso que passa muito pelo discurso aqui hoje. A gente tem uma burocracia que a gente vai avançar, mas principalmente a gente tem uma visão de que, primeiro, se a prefeitura não ajudar, ela não pode atrapalhar. Segundo, a gente entende que todo empresário é honesto. aquele empresário que descumpre as leis, ele tem que ser penalizado. Então, esse sim que está errado, eu não posso considerar que todo mundo vai errar. Então, é isso que a gente está trabalhando aqui dentro, no serviço público. Talvez, é muito mais, é muito difícil você fazer isso, né? Diferente da minha empresa, da empresa sua, aqui você implanta a cultura que você quer na marra, aqui não, aqui é um pouquinho mais difícil, mas a gente vai avançar. Essa questão do delay, eu já anotei aqui para ver o que a gente consegue fazer. O que eu sei que a gente vai, a gente vai fazer essa alteração para que esses, muito do licenciamento ambiental vai vir para dentro do município. E essa alteração que a gente está fazendo em atividades de risco e algumas coisas, a gente está conseguindo entrar, vincular muito mais o município na empresa fácil. Então, que é o aplicativo do Estado para isso. Então, são várias coisas. Talvez não é na velocidade que a gente quer, não é na velocidade que o empresário precisa, mas é como a gente está conseguindo. A gente sabe que a gente está aquém nessa parte e talvez tenha outras cidades muito mais eficientes. Então, acho que a gente não pode, principalmente, ter uma questão de não ter uma hipocrisia. Então, tem que ser transparente. Eu sei que tem cidades que estão mais avançadas nessa parte, mas o que a gente tem desenhado de planejamento para nós, a gente vai avançar. O município vai, o município investiu 17 milhões na parte para a educação. A gente vai fazer uma migração aqui dentro da prefeitura de investimento também em informática, de cloud, de algumas coisas para a gente trabalhar melhor. A gente tem algumas coisas que a gente tem que ir manobrando aqui, mas essa parceria que a gente tem com muita, com uma grande parte do setor privado, a gente tem contador informando, a gente tem toda, a gente tem mapeado o que a gente precisa fazer. E a gente está mexendo, está começando a mudar isso e a gente vai mudar bastante essa parte. e agradeço pela sua, por você ter falado o delay. Muito legal, temos então mais uma perguntinha. Obrigado, viu, Diego, pela resposta. Então, agora nós temos mais uma pergunta que ela é do Ismael. Ele comenta que ele emite nota fiscal de Toledo e tem municípios que fazem a retenção do ISS no pagamento da nota. para você comentar sobre o assunto e se o ISS pertence para a cidade que a empresa instala, está instalada ou, no caso Toledo, ou para a cidade destino, destino que emitimos a nota. bom, a legislação de ISS, ela hoje está consolidada que o imposto é pago na cidade que você presta o serviço. por isso que a cidade há empresas que pede a retenção do imposto. Mas, se você tiver uma dúvida, eu vi que você colocou que você precisava de um parecer jurídico sobre isso, o que você poderia fazer? Se você tem uma dúvida, mas, basicamente, o imposto tem que ser pago onde é prestado o serviço. Eu digo isso porque, até mesmo na minha empresa, quando eu emito nota para algumas empresas de fora, eu tenho que reter o imposto aqui. Então, tem essa questão. Se você, só que, assim, no meu caso, só para entender, a empresa, uma fábrica de carrocerias, o caminhão vem para cá para fazer manutenção. Então, eu preciso, eu estou executando aqui e mesmo a empresa sendo de fora. Então, eu retenho para pagar aqui. Agora, principalmente, em outras empresas, como você tem um software, você está executando, você tem que entender aonde está sendo prestado o serviço. Eu acho que isso, possivelmente, o teu contador consegue explicar bem, mas, o que eu tenho para te falar é isso, é onde está sendo executado o serviço. Se você executa, presta o serviço aqui, tem que entender como é esse modelo. Então, eu não consigo, talvez eu possa te passar até uma informação errada sobre isso. Ok. Eu queria aproveitar a oportunidade, então, para dizer que a aula vai ficar gravada no canal do Bioparque no YouTube. No dia 25 do 9, nós teremos o demo day do primeiro ciclo da incubadora. a partir das 9 horas no auditório da UF. É a apresentação dos pitches das empresas Lebenlog e Nanofield. Daí estão todos convidados. E na terça-feira, dia 28, nós teremos um evento promovido pela Focus RH, uma empresa residente aqui do Bioparque, em conjunto com o setor de suporte das empresas, aqui do Bioparque também, para orientação aos gestores, como lidarem em situações com colaboradores que são acometidos com algum problema mental, com alguma dificuldade. E como a gente ainda está no setembro, a gente tem um evento de setembro amarelo. Caso mais alguém tenha mais alguma pergunta, podem ficar à vontade. Então, Diego, em nome do Bioparque, eu gostaria muito de agradecer a sua participação, primeira vez conosco no BPK, é uma honra, acredito que em breve tenhamos mais contato e mais eventos, como tudo que vem acontecendo, as conversas sempre evoluem, né? Eu acho que o Jonas da Operagro pretende fazer uma pergunta, Jonas? Não, não, tudo tranquilo. Estou só ouvindo, muito obrigado. Tudo bem. Mas eu acho que é isso então, pessoal. Gostaria de agradecer a participação de todos, agradecer também por hoje as empresas que estiveram com a gente do café da manhã e no almoço. Foi realmente espetacular, fantástico. Então, até segunda-feira, dia 27, aula de lei do bem com o Matheus Rathman. Tenham todos um excelente restinho de semana, né? Até mais. Muito obrigado, Juliana. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite e obrigado a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.